E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje vamos estar jogando Rocket League Eu cheguei no nível 20, mas a gente vai estar jogando competitivo, o solo do competitivo É, vamos estar jogando competitivo Mil milhão de anos depois Tirei ele, não, eu tinha defendido, defesa é Agora vamos, tá indo, vai, chutei, se tivesse ido reto teria sido gol Ah, o cara fez o passe Vamos ir Vai, joga a bola Chuta a bola Faz o passe pra si mesmo Ele vai tentar defender Ah não Voltava na cara, não tinha como errar Pelo menos recompensa com isso Galera, agora eu vou marcar o gol, se o cara não for reto eu marco Ó Só dá um chutinho pra cima e marquei O miserável é um gênio Mas eu tirei agora Coloca a bola no lugar certo e chuta e gol Agora vai galera, eu tomei um gol do cara ali Mas agora vai É, não foi Não tem o nitro pra chutar Dá a voltinha Aqui Caraca, eu fiquei com a bola ali na roda Errou Agora é só marcar o gol E Gol É Agora vai Tem que virar Por que O cara faz o gol E por que que quando eu chuto Sempre O dos inimigos Assim Ó galera, agora eu vou marcar um gol Ó O bolo tá indo O cara me fez o passe Meu Deus Vai, obrigado pelo passe Cara Obrigado pelo passe É Nem teve graça esse gol Nem vou rever Na verdade eu só vou porque eu quero que ele seja humilhar Tá Noob Nossa Que defesa épica Que defesa Ele saiu da partida Ganhei já Ó Ó Galera Liberei aqui o bullzão do Fornison E agora eu vou jogar o duelo individual Galera Agora eu estou aqui com o bullzão Que nem vocês viram O bullzão é muito bom Sabia Ele é muito bom galera O bullzão E ele vem com É Ele vem com essa roda Você não pode mudar A cor Você não pode mudar E Ele vem com esse Balãozinho Que você pode Colocar Ou tirar Ah galera Não O cara Ele errou Um gol Fácil Não Olha isso Que feio Esse cara Olha isso O cara errou um chute Ele mó Básico Ah não galera O cara é muito ruim Como assim? Não entendi Aí ó Não Gol Gol Eu tirei Não Entra 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 Galera Marquei um gol Aqui Eu errei dois chutes Mas eu marquei um Fui levando Fui levando O cara é um Completo noob E fiz o gol Muito fácil Fazer o gol Tomara aquele kit Aí também Não Nada a ver Irmão Ai Ai Quase Chutou O cara errou de novo Bateu de ladinho Que gol fácil Nem usei o turbo Pra voar Primeiro que eu nem tinha Podia ter usado Galera Eu tô aqui Eita 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 Tô ali Ai Tirei Galera Eu fiz um gol Aqui ó Foi lá Chutei Chutei devagarzinho Ele entrou O cara errou Eu quase tirei Quase que eu tiro Quase Agora vai ser a direção Assim Acho que dá até Pra virar Aqui do cara Não Sei não Ele é Bonzinho Eu que sou ruim mesmo Sai Aqui Peguei o nitro Fiz o passo Pra mim Ele vai tirar o passo Que eu sei Sabia Sabia já Que você ia fazer isso Ele já fez Essa jogada Um monte de vezes Não Não Eu não completei Eu não completei Sai 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 Do meu gol Ainda bem 3 2 1 Corre 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 Chutei Preciso de nitro Peguei Ai Aqui 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 Agora Agora Não Pronto galera Acabei com esse cara chato Aqui Meu Deus Cara irritante Toma esse gol Fiz carro bugado Fiz carro bugado Ah carro bugado Tira minha sua própria bola Otá Tomou 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 Um gol Tomou Um gol Agora vai assistir Você tomando gol Fiz outro gol Galera Ai No Otávio Mesquita Vai Chuta Eu Adianta muito Perdeu também Agora Já chutei Já vim pro lado Já chutei Já vim aqui Chuta Ah não Não Pode me chutar pra trás Marcou um gol Agora Chutei Tirei a bola Chutei Fiz o outro passo pra mim Sabia que ele ia tirar Agora Agora só Pega o nitro Tira a bola Não Joguei a bola pra ele Tirei Achou que eu não ia conseguir tirar E Fiz o passe E E ele vai tirar E tomou Gol também Ha Noob Agora ele vai errar Agora Agora ele vai pegar o nitro Vai subir Vai chutar E vai errar O gol Agora ele vai Vim aqui Chutar a bola E ele vai errar O gol De novo Agora ele vai correr Vai pegar o nitro E vai chutar a bola Pra ele mesmo Vai fazer Gol contra E eu Mais um gol Pra eu fazer O cara não desiste Ele marca o gol contra Mas ele não desiste Ele continua Tentando perder Por que? Ninguém sabe Só ele Então vamos Mais um gol É Tem nem graça Eu ganhar agora Contra esse cara Vou fazer 70 a 1 Ele vai ver Eu vou fazer mais 5 gols Aqui Eu quero fazer 10 a 1 Cadê? Cadê a bola? Vai, vai, vai Eu não vou conseguir Fazer 5 Mas eu quero Tentar fazer Pelo menos Mais 2 Pra dar É, 2 Pra dar 7 a 1 E também Pra fazer 2 Nem sei Por que eu quero Fazer 7 a 1 Mas eu quero Fazer 7 Eu já fiz 6 a Sei Eu já fiz 6 gols Então eu quero Fazer 7 a 1 A parte Ele não vai Ele vai errar Eu também É Galera Eu ganhei Mas esse foi o vídeo Espero que vocês Estão gostados Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Pra você não perder Mais nenhum vídeo De Rocket Liga Ativa o sininho E fui